Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 2021 em uma música. Esse vídeo é lá do canal do Inutilismo, no caso do Lucas Inutilismo, tá bom? Estarei vendo esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E, bom, só pra deixar bem claro, já tô ligado que ele canta em inglês, ou seja, não tem... Bom, pelo menos algumas pessoas parecem que me falaram que tem alguns trechos, talvez, em português, sim. Mas isso daí é meio que uma retrospectiva das músicas que foram sucessos... É, sucessos, meu Deus, sucesso, né? Em 2021, tá bom? Desculpa por eu ter demorado pra trazer esse vídeo, eu meio que tava na dúvida se trazer mesmo por causa desse medo, porque eu não entendo nada de inglês, eu queria entender o que eles tão cantando. Mas a galera falou pra eu ficar tranquilo, pra só curtir a vibe da música. E, bom, outra coisa também que eu tenho que ser sincero, eu não sei se de repente todas as músicas que ele vai cantar, eu não sei se é versão paródia mesmo assim, mas se eu vou reconhecer, porque eu meio que tô um pouco desligado desse mundo de ficar ouvindo música, tá ligado? Já tem um tempinho já que eu não paro pra ficar ouvindo bastante música, sim. Mas, de repente, algumas ou outras ali que ele cantar, talvez eu reconheça. Então, só bora aproveitar aqui, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ó. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre Mária. Vamo lá, vamo ver. Sininhozinho, eu vi. É tipo, é como se ele tivesse um laboratório, parece. Aí aparece uns caras com umas roupas aí, esse iniciozinho eu até cheguei a ver. Pra mim essa parte não é surpresa não, né? Porque senão eu não saberia que ele estaria cantando em inglês, né? E foi um dos meus medos. Ah. Parece que é algo em relação... Enfim. Ih, rapaz, melhor que eu falhei o nome. Olha, eu vou botar censura aí na hora. É youtuber cheio de Gary Gary, né? Enfim. Ó. Mas, mano, olha. Eu fico imaginando quanto que esse cara não deve ter gasto pra poder fazer essa produção aí, tá ligado? Mano. Não sei se isso daí é um espaço na casa dele, ou se ele alugou um galpão, sei lá. Ou se ele foi mesmo no local que faz essas paradas. Enfim. Só sei que ficou muito bem produzida essa parte. Muito... Muito bem... Gravado. Muito da hora. Parece até filme de... Aqueles filmes de terror, de pandemia, tá ligado? Vamo lá. Ó. Agosto. Ih, rapaz. Ah. Cara. Kiss me more. Eu não sei falar o inglês, cara. But eu, que é só o nome de pessoas, aquilo? Sei lá. Bom. Ele é magrelão, ele, mano. Parece um mexicano, sei lá. Ih, rapaz. Essa parte eu não lembrava. É que eles trazem umas paradas pra mim. Opa. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Bora lá. Mas como seria o ano de 2021 em uma música? Como? Canta aí pra nós. Vamo lá, vamo lá. Vamo ver se eu reconheço. Caraca, né? Eu acho que eu já ouvi essa parte de algum lugar, não lembra. Mas é maneiro, mano. Eu acho que eu já ouvi essa, sim. Ah, o cara tem um talento, meu irmão, que eu vou te falar, hein. Nossa. Uuuuh, dá até repito, mano. Me amarra em bateria e guitarra, mano. Eu acho da hora pra caraca, mano. Na moral, mano. Nossa. Essa foi do início do ano, essa música? Provavelmente, né? Eu te ensinava, eu te ensinava. Mas quando eu sabia que eu nunca ia me matar, mas eu ia encontrar ninguém mais que bom, até que eu queria que você não tenha que ficar aqui. Opa, essa daí é a Stay. Beleza. Essa daí eu cheguei a ouvir. A maneirinha é ela. Dash Bebe e outro maluco aí. Maneiro. Baby, bofete do Baby, baby. Ah, uau. Ah, uau. Ah, uau. Ah, uau. Caraca, mano. Eu queria saber cantar em inglês, cara. Eu tô falando tudo errado aqui. Eu tô nem aí, dane-se. Tá, essa daí eu ia ser mais ou menos que eu vi a tradução dessa música aí. Do Justin Bieber, não essa aqui. Não sei se ele tá cantando igual, mas enfim. Bravo, brabo, gostei. Ih, ó. Vamos ver se eu conheço essa. Essa é a do Bruno Mars, não é isso? É a do Bruno Mars? Parece o Bruno Mars. Ah. Olha ele, canta pra caraca, uixi. Rapaz. Caraca, mano. É, é. Essa eu ouvi também. Eu ouvi por alta, assim. Não baixei pra ficar ouvindo, não. Mas já ouvi por alta, mano. Linda demais. Gostaria dessa música aí. Se eu não me engano, é o Bruno Mars. Se eu não me engano. Caraca, mano. Essa música é de 2021? Ou ele tá... Eu já ouvi, assim, em algum lugar essa música. Foi num filme. Eu acho que foi no... Se ela dança, eu danço 3, de mané. Uma batalha de dança. Nossa, eu adoro filme de dança, cara. Bravo, brabo, brabo. Nossa, mano. Eu queria saber cantar, tocar guitarra. Na moral, mano. Eu acho brabo demais. Agora vai até a parte. Então, eu nãocio. Eu nãocio. Eu nãocio. Eu nãocio. Eu acho brabo. Eu nãocio. em massa, no search for redemption o que? brabo! como é que ele tá ruim? ou é puxiço? é puxiço, a unha dele não tá ligado nada conta mais, né? unhão, mano a unha dele tá mais bonita do que a da minha mulher, cara como assim, cara? é unhão puxiço isso aí, com certeza tá, vamos ver vai ali, eu gostei do ritmo também, mas cara, eu acho que eu já ouvi essa também por alta, por alta mão de tipo, ah, vou pesquisar pra quem tá ouvindo eu ouvi aonde essa música? tem cara de Bruno Mars também essa música aí vai ali ó, vai ali ó, tô gostando aí mano, mano, tô gostando aí mano, ele canta muito, cara na moral eu vou ver o do Mr. Polar do Fu também, tá gente? só pra vocês saberem, tá? falam logo no meio da música que eu sei que tem gente que não vai pro final do vídeo e nem vê o início aí fica sem saber das coisas mas eu não vou ficar fazendo isso sempre não, tá? só pra vocês saberem vamo lá opa esse daí eu não lembro não olha ali opa essa daí eu já ouvi eu até cheguei a botar um vídeo aqui zoando com essa música aí ah, finalmente um BR, pô garai chora, chora da garota maneiro, maneiro essa versão desse vídeo ficou legal, hein? agora chora, 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 chora chama-nos um down close trava na, trava na pose não é o estilo que eu gosto não, sendo bem honesto mas até que tá legal, tô gostando de dar a palma que ele botou aí meu Deus, tá parecendo um funkeiro agora ah taca a xeréca pra mim taca a xeréca pra mim taca a xeréca pra mim chanosa cheirosa nossa que mulher gostosa que mulher gostosa que mulher gostosa tá ah 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 esse também é um m4 gritando o meu nome o g1 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 Fique de fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor não quer subir da sol mesmo a sentir a queda Essa eu não conheço também não, não lembro de ter ouvido Opa, parece que vai ser sua BR agora hein Eu quase não estou ouvindo o que ele está cantando A bateria está mais alta do que a voz dele Não sei se é o estilo da música Tá, mudou, caraca Ai que vontade de tacar meu celular na parede Espera ai Essa eu ouvi por alta também, tipo rádio povão Quem canta essa dai? Oxi Oxi Bring'e bem Bring'e bem Bring'e bem And it's what it's for the champions I ain't lost inside again I ain't lost inside again boutique how you're sitting up the end Did I was eating again I told you love to go on the road I got what they were going surrounds me Tem música prayw Acho que é 18 minutos de vídeo se não me engano Uuu Oh Nossa, também eu não lembro a gente do ouvido não Caraca, maneiro, maneiro Nossa batida Caraca, maneiro, porradão Caraca, maneiro Caraca, maneiro Caraca Eu não me relaciono com você, não Porque eu nunca me tratava tão mal Essa deve ser aquele estilo de música que começa tranquilinho e vem a porrada de rap De rap, não, de guitarra, sei lá Não, 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 nesse caso foi de bateria, mas mesmo assim, mano Acho maneiro Olha, efeito de chuva e tudo, rapaz So don't waste the time, I don't have Don't try to make me feel that I could talk about every time I said to show that I'm tired, but I'd ever met you like that you never did You ruined everything good Always said you would miss and destroy Oh, mané Cena de filme, hein Caraca Uau Mano Uhuh Uh Que isso Caralho Nossa Me ensina Me ensina Me ensina! Me ensina a tocar guitarra! Se bem que eu tenho que comprar a guitarra primeiro, não é assim? Ah, é mesmo. Opa! Ele tá de luva longa, gente. Oxê! Caraca, mano. Esse estilo de música assim, eu lembro daqueles filmes adolescentes também, dos Estados Unidos, tá ligado? Mas é maneirinho, maneirinho. Caraca, maneirinho. Bravo! Uh! Nossa! Bom, tá aí, mentos. Esse daí foi o canal do Elantilismo, tá bom? Trazendo 2021 em uma música muito boa. Como eu falei pra vocês, não todas aí que ele tocou na versão dele, no caso, no estilo de acústico, né? Dele, por assim dizer, né? Que eu sei qual foi, de repente eu ouvi, mas eu não lembro. Mas tem outras aqui que eu ouvi logo de cara, eu já identifiquei. Só não sei cantar, né? Como eu falei, eu não sei em inglês, né? Enfim. Mas muito bom, gostei, tá de parabéns aí o trabalho do Lucas. Eu pensei até que eu não era inscrito no canal dele aqui, mas eu me inscrevi já. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o meu react também. Eu não tenho muito do que comentar, como eu falei pra vocês. Eu não tenho tido muito contato, assim, de ficar ouvindo músicas, sucessos e tal. Não é igual antigamente, antigamente eu era ligadaço nessas paradas. Hoje, sendo bem honesto, não sou tanto assim. De qualquer forma, quando eu ouço assim por alto, eu curto, eu acho legal e tal. Dependendo, eu vou lá, dou uma olhada também na tradução pra ver se tá falando coisas boas, enfim. É por isso que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que eu fiz nos stories, falando sobre isso. Mas, como vocês me pediram, cansaram de pedir, então eu trouxe pra vocês. E foi muito bom realmente, deu pra curtir legal aqui, curtir a vibe na moral aqui, na música. Enfim, cara, eu gostei pra caramba. Esse rapaz, ele tem muito talento, esse garoto é muito inteligente. E mano, tá de parabéns o canal dele aí, sucesso aí pra ele e pra vocês também. Vou ficando por aqui, gente, só aguardem mais vídeos. Eu agradeço por vocês terem me ouvido e me visto e apreciado o canal até aí. Muito obrigado a todos, até a próxima. E valeu! Tchau! É nesse estilo? É desse jeito. Alexandre tá na área e se eu tô ficar de graça, tu vai levar no queixo. Que mané, soco no queixo, o que garoto? Quero ver você tentar. Tá bom, você me convenceu. Eu vou me escrever. Alexandre e Мария, tá bom. Tchau, tchau.